Olá, a paz do Senhor! Mulher Cristã hoje traz pra você a irmã Abigail de Kissamã, Rio de Janeiro. Tudo bem, Abigail? Tudo bem, amada. É um prazer tê-la aqui conosco, você que veio contar aí a sua história missionária, você também é uma missionária, né? Amém. Mas pegou malária também, né? Sim, peguei, tive malária. É interessante, né, que você foi pra Amazonas. Isso, fui pro Amazonas. Bem cedo, né? Você tinha 18 anos. 18 anos, quando o Senhor fez uma chamada ao meu coração, audivelmente, eu ouvi a voz do Senhor falando comigo. Aí você, quanto tempo você ficou no Amazonas? Dois anos, dois anos. E lá que você pegou malária? Isso, eu cheguei lá em março, quando foi no mês de junho, eu fui acometida de malária. Como é que era a situação lá? Você trabalhava com os ribeirinhos? Que região que você trabalhava lá? Trabalhava na região chamada Purupuru, eu morava em uma casa flutuante. Ah, interessante. Como é uma casa flutuante? Uma casa flutuante é uma casa em cima da água. Na água, mas tem tudo? Não, não tinha saneamento básico nenhum. A mesma água que nós tomávamos banho, era a água que fazíamos as nossas necessidades. Enfim, era comida, né? E quando eu fui pra lá, eu fui assim, preparada de muitas coisas, pra não ficar doente. E eu louvo a Deus, né? Porque Ele cuidou da minha vida de uma maneira muito especial. Era você e mais quem nessa casa flutuante? Eu e a missionária Laodiceia. Você não tinha medo de morar numa casa flutuante? Não, eu nunca tive medo. Eu me lembro de um dos momentos em que eu saí para fazer uma visita, porque a casa flutuante, ela era amarrada, né? Por uma corda, numa árvore. E nós saímos para fazer visita, todas as tardes nós saímos para fazer visita. E lá, assim, era tudo muito difícil, sabe? A situação muito difícil mesmo. E quando nós retornamos, eu vi que a minha casa estava indo embora pelo rio afora. E, assim, foi uma experiência, né? Quando eu vi a minha casa indo embora, e aí nós pedimos ajuda e pegamos a nossa casa novamente, puxamos pela um barco e colocamos ela no local. E ela estava indo embora, assim, a correnteza do rio? Isso, com a correnteza do rio. Porque, assim, morar numa casa flutuante é uma coisa muito interessante, né? Se passa um barco, alguma coisa, a casa balança, enfim. Eu não acho nada interessante, sinceramente. Mas, amada, é como se eu ficasse anestesiada, sabe? Nesses dois anos que eu fiquei lá. Imagina, jacaré, cobra, não dá para mim, não. Tinha, tinha jacaré, tinha todas essas coisas. É impressionante. E como é que você conseguia dormir numa casa flutuante, com um bichinho? Em primeiro lugar, eu não gosto de dormir de rede, não me adaptei. Aí, eu tinha uma cama dentro dessa casa flutuante, mas eu fiquei durante dois anos, eu não tinha armário. Não tinha, meus armários eram bolsas. E, até hoje, eu penso, meu Deus, quando eu vou viajar, que eu vou arrumar minhas bolsas, eu penso, meu Deus, hoje eu tenho um armário. E, quando o barco passava, que a casa se movimentava, a minha bolsa caía no chão. Era uma coisa, assim, interessante, irmã. É surreal, não. É surreal, mas, sinceramente, é uma coisa meio que... é uma aventura, né? Mas, eu entendo, assim, como a chamada de Deus na minha vida. Profunda. Porque eu tinha 18 anos de idade e eu não me achava capaz, porque tinha muitas outras amigas minhas, entendeu? Meninas muito, moças muito mais experientes do que eu. E, assim, eu sofri uma barreira muito grande, porque a minha família não aceitava. Eu sou a filha caçula. E não tinha pai, mas o Senhor falou o meu coração, audivelmente. Quando o Senhor falava sobre a obra missionária, o Senhor falou comigo. Amigo, é você que vai ser enviada para o Amazonas. Nesse exato momento, eu estou falando com o meu ungido. E, eu guardei aquilo, eu disse, meu Deus, né? Era o Senhor falando. E o pastor Timóteo, tá? Eu sou da igreja do pastor Timóteo, Ramos de Oliveira. E, hoje, eu estou em Kisamã, fazendo a obra do Senhor, como meu esposo é pastor, e nós já estamos lá há 15 anos. E, o pastor Timóteo me chamou e disse, minha filha, naquele dia, o Senhor falava comigo a respeito da sua vida. E, eu disse, pastor Timóteo, o Senhor também falou comigo. Eu ouvi a voz do Senhor falando comigo. E, eu entendi que, realmente, Deus tinha uma chamada comigo naquele lugar. E, interessante, que quando nós... Nunca tinha andado de avião, né? Uma menina. E, nós fomos andar pela primeira vez de avião. O avião deu problema. Tivemos que aterrissar novamente. E, tive que voltar para a minha família. Mas, eu não voltei para a casa da minha mãe. Porque, a minha família não aceitava a obra que Deus tinha na minha vida. Mas, eu tinha tanta convicção, porque eu tinha ouvido o Senhor falar comigo. Eu ouvia a voz do Senhor. Então, isso me dava muita convicção. E, a minha mãe, um dia, ela chegou na beira do quarto, quando eu arrumava as coisas, e ela disse para mim, Filha, todas as minhas filhas saíram da minha casa para um casamento. Eu não aceito isso. Eu disse, mamãe, mas a chamada que Deus tem na minha vida é muito mais forte. Eu te obedeço. Mas, eu também tenho que obedecer a voz do Senhor. E, assim, eu fui. Mas, eu fui provada. Porque, o avião deu problema. E, eu tive que, novamente, retornar. E, não voltei para a casa da minha mãe. Fiquei na casa de uma irmã minha. E, o Senhor falou comigo, aquela noite. Não se preocupe. Amanhã, você vai estar viajando novamente. Mas, existem aquelas pessoas que ligaram para mim e disseram, Viu? Você não tem uma chamada. Você só vai dar um passeio. Você é uma moça de apenas 18 anos. E, eu disse, não. Eu tenho uma chamada. O Senhor me chamou para essa obra. Eu tinha muita convicção dentro de mim. Deus falou com você através de um profeta. Não. Você ouviu a voz de Deus num culto. Como foi? Eu ouvi a voz do Senhor num culto. Ele falou ao meu ouvido. Quando você ouviu a Deus. Eu estava na igreja. E, o pastor Timóteo, ele falava que... Ele ia enviar missionários. Eu fui uma das... Sim, uma das primeiras missionárias a ser enviada para o campo. Porque, o pastor Timóteo, todos conhecem. É um homem que tem uma visão missionária. Ele tem uma visão missionária. E, ele sempre brincava comigo. Mas, assim... Quando ele foi para a nossa igreja, eu tinha apenas 15 anos. Então, eu não pensava jamais. E, ele disse que o Senhor estava falando com ele naquele momento. Quem era a pessoa? Aí, o Senhor falou ao meu ouvido. É você que vai. E, houve a confirmação. Quando ele me chamou e disse... Minha filha, naquele dia o Senhor confirmou que era você. Eu disse, sim, pastor. Porque Deus também falou ao meu ouvido. Eu ouvi a voz do Senhor falando comigo. Aí, no dia seguinte, você conseguiu embarcar? No outro dia. No dia seguinte, eu consegui embarcar. E, assim... O pastor Timóteo, quando ele foi nos visitar... Lá, ele disse mesmo que ele sentiu vontade de nos trazer de volta. Mas, ele não fez isso porque... Ele não podia impedir o chamado de Deus nas nossas vidas. A outra missionária já tinha ido antes de você ou vocês foram juntas? Fomos juntas. Nunca tinha ido. Moravam as duas na mesma casa? Ou cada um tinha a sua casa? Cada uma tinha a sua casa. Ah, meu Deus. Mas, assim... O mais interessante é que eu ganhei ela pra Jesus. Ah, tá. Ela era nova convertida? Não. Na época, não. Porque eu... Bem pequenininha. Com os meus dez anos, quando ela foi pra igreja, eu disse... Pra ela, você tem que aceitar Jesus. Ficava falando que ela tinha que aceitar Jesus. E logo depois, anos depois, a gente se encontrou e fomos para a obra missionária. Juntas. Além de ser uma casa flutuante, a sua casa ainda era individual. É. Ah, é muita coisa pra minha cabeça. Mas nós vamos chamar um comercialzinho e a gente volta em instantes conversando mais. Só um segundo. Ok. E você continua me aguardando aí. Eu volto já já com a Abigail e a casa flutuante dela. Conheça a mais abrangente Bíblia de Estudo para Mulheres, já lançada no Brasil. Bíblia de Estudo Mulher Cristã. Editada por duas especialistas, possuidoras de vasto conhecimento das línguas bíblicas originais, esta Bíblia de Estudo lhe proporcionará um mergulho profundo nas Escrituras. Seus recursos incluem introduções dos livros, notas de comentários, estudos de palavras hebraicas e gregas, questões bíblicas difíceis, notas doutrinárias, perfis das personagens bíblicas femininas, artigos sobre a mulher e o ensino bíblico, quadros, tabelas e mapas em cores, concordância, Arpa Cristã, na opção do formato médio. Bíblia de Estudo Mulher Cristã. Mais um produto com a qualidade CPAD. De volta com o programa Mulher Cristã, nós estamos conversando com a irmã Abigail de Quissamã, Rio de Janeiro. A corajosa, né, irmã Abigail? Tô pensando aqui na sua casa, balançando pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Rede já não é o meu forte, imagina uma casa flutuante. É o senhor que faz isso, porque eu sou bem medrosa. Aparecia jacaré lá? Sim. Que é Rio, né? Aparecia. E eu me lembro de uma experiência que eu tive, assim, muito marcante com esse negócio do jacaré. Nós tínhamos canoa até então e nós remávamos três horas e meia fazendo trabalho, porque nós não fazíamos trabalho só naquele local, nós fazíamos nas beirinhas também. E o senhor havia nos prometido que ainda aquele ano ele nos daria um motor rabeta. E eu não sabia, quando foi no Natal, eu liguei, né, para o pastor Timóteo para dar o Feliz Natal para a igreja. Ele disse, Abigail, você já está de posse do motor rabeta? Eu disse, não, pastor, vá até Manaus, porque lá está o motor. Então eu fiquei-se maravilhada, porque o senhor havia prometido ainda aquele ano. E quando foi no dia 31, nós usamos esse motor, essa canoa como motor, que nós fomos para a igreja sede daquele local. E quando nós fomos, um jacaré colocou a carinha para tentar derrubar a nossa canoa, mas as mãos do Todo-Poderoso esteve conosco e isso não aconteceu. Ele é fiel. E Abigail, como está, como você segurou da malária? Olha, a malária, eu fui fazer um tratamento, fui para Manaus, né, como eu falei para você, para a capital. E chegando lá, um enfermeiro, ele veio cuidar de mim. E eu passei alguns dias na capital. E quando foi no domingo, era a Santa Ceia. E eu disse para a irmã que estava na igreja, que eu iria na Santa Ceia com ela naquele momento, naquele dia. E ela disse para mim, mas você não pode. Eu disse, eu posso, eu quero receber a minha cura. E hoje eu sou mais moreninha, porque que essa onde eu moro é um lugar bem quente. Mas eu morava em Petrópolis. Petrópolis é muito frio. E eu era bem amarelinha e eu me lembro que eu estava mais amarela ainda. E ela pegou e me emprestou uma blusa amarela para mim na Santa Ceia. Porque como eu saía às pressas, você imagina o que que não foi, né? E quando eu cheguei ali na Santa Ceia, eu disse, Senhor, eu não vim aqui nesse lugar para morrer. E eu vim aqui para fazer a tua obra. E eu creio que o Senhor pode me curar. E comecei a orar, sabe? E eu sentia quando o Senhor estava me curando. E quando eu cheguei em casa, na casa dessa irmã, eu disse para ela, eu estou curada. E lá, a Jabá, é carne seca, né? Que a gente conhece, mas lá é a Jabá, com farinha. E aí, ela muito preocupada, fazendo só as comidas que a gente comia aqui no Rio, aquele franguinho. E eu passava muito mal, muito mal mesmo. Eu não parava nada no meu estômago. E eu disse para ela, irmã, Jesus me curou. E eu quero comer a comida daqui. E eu me lembro que eu fui deitar numa rede. E eu tive um sonho. Que a minha mãe vinha me dar uma comida maravilhosa. Ela me dava essa comida na boca. Me dava essa comida, me dava essa comida. E eu nunca vi essa comida aqui na terra. Eu me casei com um cozinheiro. Que eu nunca vi essa comida. E quando eu acordei, eu entendi que verdadeiramente o Senhor tinha me curado. Que foi o anjo do Senhor que havia me visitado. E eu tinha recebido a minha cura. E me alimentei daquela comida. E não passei mal. E ela disse, mas mesmo assim, você tem que ir na capital. Você tem que ir ao hospital, perdão. Porque eu não vou deixar você ir embora daqui. Eu tenho uma responsabilidade com você. Você é uma jovem. Você só tem 18 anos. E eu disse para ela, pode me levar. Porque eu estou curada. Ela disse, tá bom. Para a honra e glória do nome do Senhor. Quando eu cheguei ali, não constatou mais que eu tinha malária. E eu havia sido curada para a glória do Senhor Jesus. Agora você retornou para o Rio, para o estado do Rio. E como é que está a obra lá? Eu estou muito emocionada. A obra do Senhor ficou assim, um trabalho solidificado para a glória do Senhor. Com essa facilidade que nós temos agora pelas redes sociais. Eu tenho contato com as pessoas lá. E eles, todos os anos, eles fazem homenagem. Eu nem sabia disso. E tem um rapaz que ele se chama Francisco. E quando, anos, né? Que eu vim de lá. Eu tinha 18 anos. Hoje eu tenho 46 anos. Então, muito tempo. E ele fez contato comigo. Ele disse, irmã Abigail, eu sou o Chiquinho. A irmã lembra do Chiquinho? Aí eu disse, sim. Ele disse, irmã, eu passei um momento muito difícil na minha família. E eu falei para Deus. Deus, se o Deus daquelas missionárias existe. Quando elas contavam aquelas historinhas para a gente. Se ele existe, tu vai fazer, Senhor, uma obra na minha família. E para honra e glória do nome do Senhor. Jesus salvou toda aquela família. Nossa, lindo. E o Chiquinho, né? Hoje, que é o Francisco. Ele já se casou. Fez faculdade de Biologia. É missionário. E vai ser consagrado a pastor. Meu Deus. Eu estou, assim, muito feliz, sabe? Foi um trabalho que ficou solidificado. Recentemente, agora, eu recebi fotos de lá. Um lugar que não tinha nada. Hoje, eles fazem até cruzadas evangelísticas. A igreja. Eles mandaram para mim uma maquete. De como está a igreja lá. A igreja cresceu. E eu glorifico ao Senhor. Porque Ele é fiel. Foi o Senhor que fez todas essas coisas. Por isso que eu amo ao Senhor. Amo fazer a obra do Senhor. Porque é muito gratificante. Valeu dormir e morar numa casinha flutuante. Valeu. Valeu. Com certeza. E hoje, você está em Kisamã, também, fazendo a obra do Senhor. Sim. Eu estou em Kisamã. Eu sou casada com o pastor Ramiro. Nós somos da igreja de Petrópolis, né? Que tem um campo de extensão em Kisamã. Estamos ali 15 anos. E o Senhor tem operado maravilhas. Quais são as suas atividades lá? Eu trabalho no Departamento Social da igreja. Sou coordenadora da UFADEC, né? Da União Feminina. E a gente está em todos os trabalhos, né? Eu fico também muito no apoio geral. Se tem a festividade dos jovens, eu estou com eles. Enfim, no Departamento Infantil. Sempre apoiando. Mas o trabalho de lá o Senhor tem abençoado. Pela sua infinita misericórdia. Quando nós chegamos ali, pegamos um trabalho com sete pessoas. E hoje... Da União Feminina. Não, não. Todo trabalho, né? Todo campo. Nós pegamos com sete pessoas. E hoje nós já contamos com mais 700 membros. Nós não ficamos somente em Kisamã. Nós temos trabalho até na Bahia também. O Senhor tem abençoado o trabalho das nossas mãos. Pela sua infinita misericórdia. Qual o trabalho que você participa, que mais se destaca? Da UFADEC, que é o trabalho da União Feminina, da minha igreja. Terminamos agora um congresso, onde o Senhor operou maravilhas. Foi muito bom. Tratar de Deus para as nossas vidas. E assim, quando você veio de Manaus, você ainda foi enviada para uma outra região como missionária? Sim. Eu fui enviada para Viçosa, Minas Gerais. Lá eu fiquei três anos. Eu dirigia congregações lá. E o Senhor abençoou grandemente também aquele trabalho em Viçosa. Depois que você veio para o Rio, voltou para o Rio, retornou para o Rio? Retornei para o Rio. E aí eu tinha um desejo de me casar. Eu disse, Jesus, eu quero me casar. E aí o Senhor me deu, o meu esposo, o Pachor Ramiro. Nós nos casamos e ficamos uns dois anos, mais ou menos, em Petrópolis e fomos enviados para a obra missionária. Valeu a pena. Valeu a pena. Sempre vale a pena, né? Sempre vale a pena. Eu queria que você deixasse, nós já estamos finalizando o nosso programa, que você deixasse uma palavra também. Para a família missionária, você saiu mais dirigida aos jovens, porque você foi bem corajosa, ouviu a voz do Senhor. Porque é bem complicado, né? Ouvia, foi Deus quem falou e você foi. Hoje em dia, eu não sei se os jovens conseguem ouvir, na mesma proporção que você ouviu. Que você deixasse uma mensagem para a família missionária, mas mais direcionado aos jovens. Eu quero me direcionar para você, jovem, que tem uma chamada do Senhor. Eu não tenho arrependimento nenhum de ter saído aos meus 18 anos para fazer a obra do Senhor. E muitas das vezes a gente se sente tão incapaz. Mas eu quero te dizer que você é forte no Senhor Jesus. E que você possa fazer a obra do Senhor, mesmo que as dificuldades venham, mas que você possa fazer. Obedecer o ídio do Senhor. Amém. Muito obrigada, Abigail, por você ter cooperado no programa Mulher Cristã. Deus abençoe seu ministério, essa chamada linda missionária que você tem na sua vida. Deus continue prosperando o trabalho das suas mãos. E sempre que possível, vier no Rio de Janeiro, Mulher Cristã, te aguarda, as portas estão abertas. Amém? Obrigada, querida. Foi um prazer também. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. E que Deus continue prosperando o trabalho de vocês. Amém. Amém. E você, sempre na minha companhia. Deus abençoe. Um grande abraço. Até o próximo encontro. Música 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 Legenda Adriana Zanotto